Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Um incêndio destruiu três casas de alvenaria na Estrada das Camélias, no interior de Itapes, na madrugada desta segunda-feira, 24 de dezembro. O sinistro começou um pouco antes da meia-noite e se estendeu até às 3 horas da manhã. De acordo com os bombeiros voluntários de Itapes, que atendeu a ocorrência, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Felizmente, ninguém ficou ferido.